Opa! E aí, pessoal, beleza? Aqui não é o Lefa, que é o Guilherme, com mais um jogo, dessa vez, Pinball Spire. Sim, um joguinho de pinball, com uma pegada meio passafazes e... é meio maluco, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu já joguei um pouquinho, então vamos continuar de onde eu parei. Ele é meio que, pelo que eu entendi, ele é progressivo, né? Então você vai fazendo as partes, tipo, por exemplo, eu salvei aqui. Eu vim de outra... Ah, tô ali. Eu vim até aqui e salvei. Tá vendo onde eu tô girando ali em cima? Eu salvei ali. E aí continua. Se eu cair ali embaixo, eu... Eita! Não, já foi salvo já. Se eu cair ali, eu volto pra onde eu tava. Antes disso aqui. Então aí, joga pra cima. Show. Tá vendo? Tem as moedinhas. E aí a gente tem que fazer os objetivos. Ó, tá vendo? Eu tenho que dar essa volta aqui pra casa ali. Ou... E reto. E minha bolinha tem poderes, ó. Se eu apertar o S, ó, fica tudo em slow motion, ó. E ainda vem um tracking aqui. Aí eu posso... Eita! Eu acho que... Acho que não tá liberado ainda. Eu tenho uma barrinha de XP, que aí eu vou ganhar... Ah, consegui. Eita, mas não era por aqui que eu queria ir. É muito maluco, né? É como se fosse um jogo de... Sei lá, de... Sai de fase mesmo. Só que tem vários caminhos. Vocês viram que tinha uma volta pra eu ir? Aí, ó, vou mostrar pra vocês. Se eu cair aqui, ó. Se o bichinho me deixa cair, A gente não morre, não perde nada. A gente só volta pra onde a gente tava. Eu acho bem interessante. Ó, tem um presente ali. Vou tentar cair lá. Como que eu vou fazer isso? Não sei. Agora também não consigo mais voltar lá pra onde eu passo. Opa! Quase, hein? Agora, ó. Bum! Ah! Vai renascer o bichinho, ele vai me atrapalhar de novo. Agora eu fiquei preso pra sempre aqui. Gente, como é que eu vou mandar ali essa bola? Tem como não. Opa! Tem como sim! Aí, ó. Pláu. Aí, consegui um acessório pro meu... Olha, ó. Dá pra personalizar. Não é mais o que a gente quer agora. E o que é isso aqui? Ih, eu voltei! Ah, não. Ah, não. Eu voltei tudo, cara. Aqui é o começo do jogo. Eu tava bem no comecinho. Ah, não. Achei que tinha encontrado um secret ali. Mas tudo bem, vai. Aqui é de boa. Pelo menos é pra você, né? Vamos lá, ó. Vou usar o Slow Motion. Senão, eu vou ficar meia hora aqui. Me conheço. Ai! Hum! Ó, tem o Slow Motion de novo. Vou usar. Ai! Hum! Faltou força. Faltou feijão. Deixa eu bater, porque senão eu vou cair. Vamos lá. Hum! Hum! Aqui, aqui. Vai! Vou usar de novo. Tá. Tá no jogo, é pra usar. Fala a verdade. Aí, ó. Eu passei basicamente tudo que eu tinha jogado, eu passei aqui com vocês, pra vocês verem. Ai, ai, ai. Agora eu tenho que esperar o olho. Passou. Ah, não! Não, 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 não. Ai, caramba, eu tenho que bater ali. Tô brincando com... Salvei. Ótimo. Mas eu não queria salvar, já só tinha salvado. Beleza. Voltamos. Finge que nada aconteceu. Ah! Ai, meu Deus! Ah, não é possível, cara. Olha, eu subi de nível. Tenho mais mana pra usar no meu jogo. Tá vendo? O jogo tem todo... Tem vários conceitos super... Que funcionam bem. Pra um jogo que você é uma bolinha de pinball. Eu achei muito interessante. E pelo que eu li ali na intro do jogo, se eu li certo, é um jogo de uma pessoa só. Um cara só fez esse jogo. Demorou dois anos, mas fez. Aê! Agora sim, finge que nada aconteceu. Aê! Pô, o pior é que eu tava muito aprendendo de jogar um jogo de pinball. Ultimamente. Tava atrás de um jogo de pinball. Esse não é... É, pode ser considerado um jogo de pinball, né? A temática é pinball. Mas eu tava afim de jogar um pinball mesmo. Ah, fazer pontuação. E esse aqui matou um pouquinho da minha vontade. Pô, sai daí, bicho. Quando a gente mata os bichos, a gente ganha XP. Dá pra ficar farmando os bichos. Pô, não é possível. Tô apertando o botão ali. Não sei o que eu tô fazendo não. Deixa ele escorrer. Aê! Ah, o bicho me... Pô, boa. Ah, tem um... Pula, pula do bumbum. Essas pedrinhas verdes, elas são usadas pra... Ah, isso aqui eu giro. Olha. Essas pedrinhas verdes, elas são usadas pra... Liberar as passagens da fase. Provavelmente ali em cima, pra continuar, ele tá pedindo o número X dessas moedinhas verdes. Que senão é muito fácil, né? Só você ir passando, mas o jogo faz você ter um desafio. No caso, o desafio aqui é... Tem que tá... Passar, né? Tá difícil. Eu tenho que formar esse ball aí. Aí ele libera alguma coisa também. Ou um poder. Ou... Sei lá. A última vez que é um poder, né? Pelo menos. Oh, mano. Agora. Ah! Ó, pro outro lado... Hum... Se eu jogar pro outro lado, eu acho que eu consigo, né? Uff! Matei o dois. Hum... Tentei fazer o trick. Ó! Trick shot. Ah! Eu preciso que vá pro outro lado. Hum... Deixa eu fazer isso. Fico com medo de me perder. Pera, agora que vai voltar. Agora. Agora. Ah! Ó. Ajeitar aqui pra esse. Agora. Ah, mas tá vendo? Não tá aberto. Ó lá. Mas esse é o caminho. Eu tenho que pegar... Eu tenho que coletar aquelas moedinhas que estão ali no centro. Tá vendo? Ah, mas tá pro outro lado. Opa! Opa! Aí, ó. Pode só... Ó, já subi de nível de novo. Ai! Tem que jogar ali, ó. Eu vou usar meu poder. Tá aqui, é pra usar. Ai! Não, errei. Melhor jogar pro outro lado. Opa! Esses bichinhos de olho aqui salvo. Vamos lá. Esses bichinhos de olho não. É agora. Matei. Agora o outro entrou na frente. Que jovem. Não, não, não. Ah, cara. Ah, não. Ah, Maria. Eu isso bichinho. Ah, não. 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 Ae. Ah, não. Ah, esse é o mais difícil. Ah, que isso? Agora eu não consigo mais. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Tem um poder para isso. Ah, gente. Parecia tão fácil antes. Por Deus. Ah. Eu quero passar pelo menos aquela parte. O vídeo só acaba quando eu passar aquela parte. Ou essa parte. Eu fiz 100 no slow. Como é que eu não consigo agora, gente? Eu estou batendo antes. Estou batendo muito antes. Agora. Aí. Agora, ó. Isso. Caiu legal. Vou girar esse bagulho para cá. Hum. Para o outro lado. Para o outro lado. Que isso? Onde está indo? Ó, caiu aqui. Ai. Ah, não. Não. Foi por tão pouco. Não deu. Opa. Saiu girando esse negócio. Tem que ir para lá. Aê. Para todos que duvidaram. Aí, bom. Aí, vai liberar ali. Certo? Agora, só tem que jogar para aquilo do lado ali. Agora, eu consigo ir direto, né? Agora. Aquele momento que todos esperavam. Bum. Ah, não é possível. Isso. Volta. Um. Aê. Aê. Consegui. Cheguei em mais um checkpoint, galera. Ai, caramba. Vou só salvar ali. Uhul. Então, é isso, gente. Esse foi o Pinball Spire. Um jogo diferente, né? Uma mistura de vários temas, elementos, gêneros. Deu muito certo. Parabéns para o cara que fez, aparentemente, fez sozinho esse jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar um comentário, um like aqui para ajudar o canal do Lefa. Eu vou ficar muito agradecido. Então, é isso. Até a próxima.